Música Vou contar para vocês uma história que aconteceu há muito tempo atrás. O nome dessa história é Os Três Ursos. Três Ursos Nas montanhas, entre muitas árvores, existia uma casa de madeira muito bonitinha, em que vivia uma família de ursos, papai urso, mamãe urso e o ursinho. O pai estava lendo o jornal, enquanto a mamãe urso preparava o mingau. E o ursinho brincava com seus brinquedos. Ao terminar de preparar o mingau, a mãe urso colocou em três tigelas, uma grande, uma média e uma pequena, e o chamou para então comerem o mingau. Papai urso dobrou e guardou o seu jornal e se aproximou. O filhinho urso, da mesma forma, deixou seus brinquedos e todos sentaram na mesa para comerem o mingau. O mingau está pronto, vamos! Papai urso percebeu que seu mingau estava muito quente, queimou a sua língua. Mamãe urso, da mesma forma, ao experimentar seu mingau, queimou a língua. O ursinho, sem saber de nada, experimentou. E quando colocou o mingau na boca, queimou sua língua e começou a chorar de dor. Papai, mamãe urso começaram então a consolar o ursinho. O papai urso pensou o seguinte, vamos passear, enquanto o mingau esfria. E todos concordaram. O ursinho até parou de chorar, porque iam passear. E os três ursos então saíram. Ai, ai, está quente, muito quente. E o seu? Ai, ai, está muito quente. E o seu? Ai, 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 está muito quente. Ai, ai, ai. Calma, calma. Calma, calma. É melhor a gente sair para passear pela floresta. Enquanto isso, o nosso mingau vai esfriar. Concordam? Então vamos. Enquanto isso, passeava por ali uma menina, que se chamava Caixinhos Dourados. O sinal dela é esse. Ela, que passeava pelas montanhas, viu uma casa fofinha, de madeira. E resolveu entrar. Abriu a porta e percebeu que ali havia três cadeiras. Uma grande, uma média e uma pequena. Três cadeiras? Muito dura essa. Ah, não. Essa aqui é muito mole. Mas tem outra ali. Ah, essa sim. Ai! E uma mesa em que havia três tigelas de mingau. Ela se sentou e sentiu aquele cheiro bom. E resolveu experimentar. Ela, meio sem graça, se aproximou da mesa e experimentou, então, o mingau da tigela maior. Percebeu que estava muito quente e queimou a língua. Foi, então, experimentar o da segunda tigela. E viu que o mingau estava frio. Passou, então, para a menor. E viu que estava pronto para comer. E comeu todo o mingau. De barriga cheia, sentiu um sono e resolveu subir para dormir. Hum, que cheiro bom. Vou experimentar esse mingau aqui. Ai, muito quente. Mas tem outro. Hum, está muito frio. Hum. Hum, esse sim está gostoso. Hum, que sono. Ao entrar no quarto, percebeu que também havia três camas. Uma cama bem grande, uma média e uma pequenina. Ao deitar na cama grande, percebeu que era muito dura. Trocou, então, pela cama média. Percebeu que a cama era muito, muito mole. E trocou pela cama pequena. Deitou, deitou e sentiu que estava bem gostosa. E resolveu dormir até que pegou no sono. Hum, que sono. Hum, três camas. Vou experimentar essa aqui primeiro. Hum, mas que cama dura. Não gostei. Hum, vou experimentar a outra. E essa aqui? Ah, não. Muito mole. Também não gostei. Ah, tem outra ali. Vou ver essa aqui. Hum, essa sim. Finalmente. Vou dormir um pouco. Ao voltarem para a casa, os três ursos perceberam que a porta estava aberta. Entraram em casa com muito cuidado e perceberam que alguma coisa diferente havia acontecido. Papai urso sentou em sua cadeira e estranhou, dizendo, Alguém sentou na minha cadeira. Mamãe urso também percebeu que alguém havia sentado na sua cadeira. E o ursinho percebeu algo pior. Viu que sua cadeira havia quebrado e começou a chorar. O pai e a mãe urso tentaram confortar o ursinho. O pai então disse que depois faria uma outra cadeira para ele e resolveram comer. Quando chegaram à mesa, papai urso percebeu que seu mingau estava mexido. Mamãe urso também. E o ursinho viu que sua tigela estava vazia. Começou a chamar a atenção dos pais, reclamando que alguém havia comido todo o seu mingau. O papai e a mamãe urso consolaram ele novamente. E a mamãe urso disse que depois faria outro mingau para ele. Alguém sentou na minha cadeira. Também tem algo diferente na minha cadeira. Quebraram a minha cadeira. Calma, calma. Calma. Depois faço outra cadeira para você. Vamos comer. Já passeamos, já voltamos, o mingau já esfriou. Ué, alguém mexeu no meu mingau. Não estava assim? Muito estranho isso. Eu não tinha mexido no meu mingau. Está todo bagunçado agora. E o seu? Ué, o meu também. Minha tigela está virada. Não foi assim que eu deixei. E o seu? O meu está vazio. Alguém comeu o meu mingau. Calma. Acho que tem alguém lá em cima no quarto. Vamos dar uma olhada? A porta estava meio aberta e as três camas estavam mexidas. Papai urso percebeu que sua cama, que antes estava arrumada, agora estava bagunçada. A mamãe urso viu que o mesmo havia acontecido com a sua cama. O ursinho viu que em sua cama havia alguma coisa diferente, um volume maior. Ficaram um olhando para a cara do outro e resolveram tocá-la para que acordasse. O ursinho, bem lentamente, tocou em caixinhos dourados e ela acordou. Quando abriu os olhos, levou um susto. Começou a gritar, pulou da cama, desceu as escadas e saiu correndo. Os ursos ficaram um olhando para a cara do outro. Papai urso, mamãe urso e ursinho ficaram sem saber o que estava acontecendo. E aí Ah, queria tanto brincar com ela. E agora? E agora? E agora? Sim! E agora? E agora? E agora? E agora? Obrigado.